1ª Epístola Universal do Apóstolo João, Capítulo 2, Os Anticristos Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejam confundidos por ele na sua vinda. E agora, filhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejam confundidos por ele na sua vinda. E agora, filhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejam confundidos por ele na sua vinda.